Música PSDB elegeu o novo presidente, senador Aécio Neves, na Convenção Nacional em Brasília. O senador Álvaro Dias será integrante do colegiado que vai ajudar na organização e estratégia do partido. No Congresso, o debate sobre o senador boliviano Roger Molina, que há um ano está asilado na Embaixada Brasileira em La Paz, depois de fazer denúncias contra o governo de Evo Morales. Álvaro Dias recorreu à Comissão Interamericana de Direitos Humanos da Organização dos Estados Americanos, a OEA. Nós tentamos junto ao Itamaraty, ao governo brasileiro, que adotasse providências e elas não foram adotadas. Há uma afronta à liberdade de expressão, há um desrespeito aos direitos humanos, uma violência contra o Estado de Direito Democrático e certamente uma intervenção da organização dos Estados Americanos pode determinar o salvo conduto que se exige agora para liberar o senador Roger Pinto da Bolívia. Na Comissão de Constituição e Justiça, o debate sobre a PEC 37, que retira o poder de investigação do Ministério Público. O senador fez um apelo pela rejeição da proposta. Nós estamos vivendo no Brasil um momento crucial de descrença do povo nas instituições públicas. E a corrupção é, sem dúvida, a causa maior dessa descrença. O que esse país perde na corrupção é impossível avaliar. Alguns ousam avaliar em mais de 70 bilhões de dólares anualmente, que seriam desviados pela corrupção, especialmente na administração pública. Eu imagino que sem o Ministério Público atuante, independente, com procuradores e promotores independentes, nós teríamos ainda, certamente, a banalização da corrupção com maior visibilidade e, obviamente, os resultados da nossa seriam ainda mais perversos para o povo brasileiro. O papel do governo nos rumos da economia também fez parte da pauta do Congresso. A inflação em alta e os cortes no orçamento deste ano, que chegaram a 28 bilhões de reais. O governo não fez reformas, adotou um modelo perdulário, instalando um balcão de negócios para aparelhar o Estado brasileiro e limitou a capacidade de investimento público. Com isso, inibe o processo de crescimento econômico. A roda da economia gira lentamente. O país arrecada menos, o governo arrecada menos, investe menos e nós estamos num ciclo vicioso negativo. A inflação recrudescendo e as dificuldades aparecendo. Eu sugiro ao governo uma ampla reforma administrativa para reduzir gastos correntes, a fim de que o governo recupere um pouco sua capacidade de investir. O senador Álvaro Dias também se dedicou a assuntos do Paraná. Apresentou o projeto para homenagear personalidades do Estado com nomes de rodovias federais. Cobrou a inclusão na pauta e conseguiu que fosse votado no Senado o projeto que cria o Parque Nacional Marinho das Ilhas dos Currais, uma antiga reivindicação de ambientalistas. E se reuniu com o presidente do Senado para pedir a promulgação da PEC que cria o Tribunal Regional Federal do Paraná. Nós achamos importante a criação do Tribunal Regional Federal, especialmente no Paraná. É a descentralização da justiça, a justiça mais rápida, a justiça mais próxima do cidadão. Acho que é uma responsabilidade pública, é dever do Estado brasileiro, é uma prioridade. Não importa se a iniciativa é do Poder Judiciário ou do Poder Legislativo. O importante é que isso se concretize e seria mais rápido se o presidente Renan Calheiros promulgasse essa emenda constitucional.